Onde estão as unidas a me sonhar? Minha roupa de manhã vem, cada festa que foi a sua vida. Não é só me chegar e o tom do mundo está dentro de mim. Não é só me escalar e sentir o caminho de contar e ser. Não é só me chegar e o tom do mundo está dentro de mim. Não é só me chegar e o tom do mundo está dentro de mim. Não é só me chegar e o tom do mundo está dentro de mim. Não é só me chegar e o tom do mundo está dentro de mim. Não é só me chegar e o tom do mundo está dentro de mim. Não é só me chegar e o tom do mundo está dentro de mim. Não é só me chegar e o tom do mundo está dentro de mim. Não é só me chegar e o tom do mundo está dentro de mim. Não é só me chegar e o tom do mundo está dentro de mim. Tchau, tchau.